Logo do Carlinhos, a gente está começando com o secretário de Infraestrutura do Estado. Luiz Fernando, qual a importância da inauguração desse complexo aqui da termoelétrica no Maranhão? Olha, isso é um investimento que acelera o crescimento econômico do Estado. E é um investimento que traz características tecnológicas importantes e inéditas no Maranhão. Você produzir energia a partir do gás natural. Essa é uma tecnologia nova no Maranhão e que se desenvolve gerando emprego, atraindo renda, atraindo novas oportunidades de trabalho e fazendo com que as pessoas de Capizal do Norte, de Santo Antônio dos Lopes, de toda a região central do Maranhão e de todo o Estado, possam, de um lado, ter uma vida melhor. Isso é que é o importante. O investimento, ele tem que trazer um resultado social, tem que melhorar a qualidade de vida das pessoas. E, de outro lado, as pessoas se sentirem contempladas por morarem neste pedaço de chão maranhense, por morarem nesta cidade. E verem que o governo do Estado estava certo quando atraiu investimentos para esta região, para gerar emprego, para gerar produção, para gerar renda, para gerar crescimento econômico. É assim que se faz. É claro que eu, particularmente, defendo a preocupação que o governo também tem de socializar esses benefícios. Através de políticas adequadas de educação profissional, através de uma política adequada de saúde, fazer com que este crescimento econômico, essa geração de renda, possa beneficiar o maior número possível de pessoas. E possa melhorar também as condições básicas de saúde da população. Então, com mais renda, com mais educação e com mais saúde, a gente tem um índice de desenvolvimento humano melhor, de IDH melhor. Isso significa que a qualidade de vida das pessoas é melhor. E que Santo Antônio dos Lopes, e que Capizal do Norte, e os municípios de toda a região central do Maranhão, passam a ser municípios melhores. É assim que se melhora o Maranhão, é melhorando os municípios. O Maranhão, na verdade, é uma soma dos 217 municípios. Então, está certo o investimento no município, porque é assim que se melhora o conjunto do Estado. E o meu sonho é esse, ver o Maranhão cada vez melhor. Ver o Maranhão com as pessoas mais felizes. E olha, Charminha, eu tenho vivência disso, eu tenho experiência disso, porque eu fui o prefeito de uma cidade, que é a terceira maior cidade do Estado, população, no próximo ano, próxima de 200 mil habitantes, e que era uma cidade em que as pessoas não acreditavam mais no futuro. As pessoas tinham perdido a esperança. E com uma administração, com a sociedade, com a cidadania, com o cidadão, com a cidadã, participando do governo, sugerindo, encaminhando propostas, nós mudamos a realidade e as pessoas de São José de Rivamar, município onde eu fui prefeito, se sentiram mais felizes, porque a educação melhorou, as duas melhores escolas do Maranhão, segundo a avaliação do Ministério da Educação, são duas das 27 escolas que eu construí quando fui prefeito e com recursos do município. O MEC avaliou os maiores índices de desenvolvimento da educação básica e débito. São as duas escolas em termos integrais lá de São José de Rivamar. Uma cidade que ganhou, também com recursos próprios do município, a melhor maternidade de média complexidade da ilha de São Luís. Uma cidade que recebeu 200 quilômetros de asfalto. E muita gente diz, o Luiz Fernando fez muito, que recebeu muitos recursos federais. Não é verdade.